Música Então aqui pessoal, esse trecho já recebeu manutenção Pode ver que já está bem diferente da última vez que nós passamos por aqui Agora 15 horas e 1 minuto A empresa que trabalha aqui pessoal, no estado do Amazonas Que é a CMM É a construtora Meireles Mascarenhas Eles trabalham muito bem, é uma empresa que realiza um ótimo serviço E com certeza a estrada vai estar muito boa A câmera eu tenho certeza que ela não captou Mas aqui na frente eu vim passar um Mutum Ali tem outro Mutum Não é Mutum, é galinha Sei que era Mutum, mas é uma galinha Duas galinhas enormes ali Tem uma casa ali Mas é isso aí Aqui já dá pra perceber a diferença Tá? Da estrada Depois que recebe a manutenção Tá ótimo Ficou esse seco Então ficou um asfalto isso aqui Aqui tem uma grande abundância também de cascalho, né? Pissarra, que eles falam Então A estrada fica ótima Tem bastante material aqui pra trabalhar Ali não parar eles não Não sei porque que não usam Faz sempre um serviço meia boca lá Mas aqui a A CMM executa um trabalho De excelente qualidade Então pessoal Estamos aqui ainda na O trajeto, né? Logo aqui na frente Onde tem essa placa amarela Fica a entrada do canteiro de obra Da CMM Que vem aqui Dá pra virar a câmera Mas o Mike Nile tá ali Não sei se já arrumaram esse outro pedaço aqui Dá pra ver que tá bem liso Agora são exatamente 15 horas e 33 minutos Faltam 55 quilômetros Pra chegarmos na balsa do Mata do Balsa do Rio Sucumburi E faltam 164 quilômetros Pra chegar E só nesse trecho aqui Eles ainda não concluíram O trabalho de Recuperação Então aqui já dá pra perceber A diferença Tá bem liso Acredito que estavam trabalhando E chovendo E chovendo E chovendo Tá as placas ainda Que tá trechos em obra Claro que as máquinas Não estão trabalhando Hoje que tá chovendo Mas eles estavam trabalhando aqui E choveu Então Não foi concluído E no serviço Tá bem liso Mas a estrada ali atrás Estava muito boa Não tinha conseguido Colocar nem uma vez Mais de 100 por hora A estrada estava muito ruim Lá pra trás Mas aqui a estrada Estava muito boa Mesmo com chuva A estrada estava bem cascalhada Bem firme mesmo Gado tudo na beira da estrada aqui Da beira da cerca Nesse período do ano Costuma cair muito raio Não cai raio assim O gado que tá na beira da cerca Morre tudo Essa empresa aqui pessoal Eles trabalham com duas frentes De serviço Pra dividir os equipamentos Os maquinários Fazer duas frentes de trabalho Pessoal Tá aqui o maquinário Todinho parado Três Quatro patrolas Cinco rolo compreensor Uma pc Um jirico Tive problema aqui Com a minha outra câmera Enchei a memória Estou transferindo os arquivos Para o cartão de memória Peguei a câmera do outro celular Para continuar a gravação Mas aqui pessoal Tá bem liso Bem liso mesmo As máquinas estavam trabalhando Choveu Dá pra ver que um caos Se instaurou aqui Tá um verdadeiro caos Tô vendo um caminhão Travessado ali na frente Bem, bem, bem complicado mesmo Assim a gente consegue passar aqui pelo lado Tem dois caminhões aqui Um caminhão baú Difícil viu pessoal Difícil Mas vamos tentar Bem devagarzinho Pra não escorregar Conseguir passar do baú Mas agora aqui é só na maciota Aqui não pode vacilar de jeito nenhum Deixa eu colocar uma primeira aqui Descer em primeirinha A caminhonete não pode nem pensar em rodar aqui Tem que seguir A trilha Deixa eu desligar esse Para a brisa aqui um pouco A câmera desse celular aqui Não é tão boa Igual a outra pessoal Mas Dá pra Dá pra salvar né Consegui passar ali Bem devagarzinho Descer em primeira Liso Liso tá pessoal Bem, 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 bem liso Estavam trabalhando E aconteceu de chover Esse trecho que ainda não recebeu a manutenção Eles estavam arrumando BR-230 Transamazônica Amazônica Jacareacanga, Pará Apuí, Amazonas Sexta-feira 28 de outubro de 2022 15 horas e 47 minutos A entrada tá lisa igual um quiabo E pode esquecer que tem freio no carro Só freio o motor Ok Ok ? ? Ok 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 Vamos lá. Só o meu leixete. Se fosse um carro que tivesse os pneus ruins, estaria ferrado nessa hora. Voltamos pra outra câmera aqui, pessoal. O outro celular. O celular que tem a câmera boa, né? Rapaz do céu. O trem bagunçou foi tudo. E até a... O GPS aqui saiu de rota. Agora eu não sei mais informar a quilometragem que falta pra vocês, tá, pessoal? Vou pegar lá no sucumbir e eu vou tentar conectar a internet de novo. Pra acessar de novo a rota. Nossa, o trem aqui tá feio, tá? Se agora tá assim, imagina já em dezembro, quando eu tiver de voltar aqui. Pensa num barro, tá? Só o filé. Esse vídeo merece o like de vocês. Esse vídeo... Por favor. Deixe seu like. É um teste de resistência aqui. Tras Amazônicas. Eu nunca fiz esse trajeto direto. De Itaituba até Apuí. Essa é a primeira vez. E a primeira vez já tá tendo esse teste de resistência aqui. Já é uma viagem longa, cansativa. E ainda mais com chuva, com barro. Aventura, pessoal. Aventura na Transamazônica. E você não entra não. Você é a instrução de um profissional. Vai ser um vídeo longo, pessoal. Vai ser um vídeo longo. Quem tiver paciência de assistir... Vai ter muito barro aí, pra ver. Quem não quiser, infelizmente, né? Fazer o quê? Mas eu não vou cortar, não. Vou mostrar pra vocês os barreiros aí, tudinho. Eita! Rapaz do céu! Aqui eles estavam mexendo. Deram uma primeira patrulada aqui pra tampar as valetas, né? Por isso que tá desse jeito. Eita! Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu ando na Transamazônica, né? Nesse trecho aqui do... De jacaracanga pra puí que tá desse jeito, tá? Primeira vez que eu passo aqui e a estrada tá desse jeito. Eu nunca passei com ela tão... Tão lisa assim, tão molhada, né? Toda vez que eu passo por aqui tá seco. E hoje eu tive sorte de pegar ela do jeito que eu gosto. Pra fazer uma boa de uma aventura. Pra quem gosta de aventura, pra quem gosta de rali, né? Pra quem gosta de estado de chão. É legal. Agora pra quem não gosta é um sofrimento daqui. Aí na frente eu tô vendo que tem mais maquinários parados. Eu acho que aqui era outra frente de trabalho. Exatamente. Então outra parte da patrulha mecanizada, né? Que tava arrumando aqui. E aí pessoal, ali tem os maquinários. Tão parado ali dentro. Maquinário guardado, não tem como trabalhar, né? Liso, 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 igual sabão isso aqui. Aqui eles já estavam vindo cascalhando. Jogaram cascalho aqui. Então provavelmente eles iriam emendar, né? Todas as frentes de trabalho. Olha só, aqui já cascalharam, ó. Já tá diferente. Então esse aqui é o serviço que eles estavam vindo executando, né? Como é que tá lisinho aqui, ó. Bem socado. Então ali depois que vocês arrumarem vai ficar desse jeito aqui. Esse pedaço que tá desbarrancando. Aqui não tem jeito. Não tem muito o que eles fazerem aqui. É a natureza, né? Vai ter que puxar a BR pro outro lado ali agora. Começar a enlarguecer pro outro lado. Porque não vai parar de desbarrancar aquilo ali. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui na balsa do Rio Sucunduri. Agora são exatamente 16 horas e 21 minutos. Na verdade, pessoal, aqui é 15 horas e 21 minutos, né? Nós já estamos no horário do Amazonas e aqui é uma hora a menos, né? A vantagem de viajar pro Amazonas é essa, que você ganha uma hora, né? Então aqui agora é 15 horas e 21. Nós atravessamos a divisa do Pará com o Amazonas, era 15 horas, né? E agora nós chegamos aqui no Rio Sucunduri é 15 horas e 21 minutos, né? É desse jeito. Torcer que esse balseiro venha buscar a gente aqui na chuva, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.